Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Lones e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui no X, oitava temporada. Se você caiu aqui do nada, o X é um reality onde a produção pega alguém que já passou no canal, mas cara inteira e nós temos que descobrir quem ele é. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dicas, se a gente conseguir cumprir a prova, nos dada. E sexta é dia de chutar o nome de alguém, se conseguimos também cumprir a prova. Então vem pra cá, Detetive Slowery! A gente sempre entra assim, né? Que blusa que é essa, Glenda? Você inventou? Gente, eu não tava no modelo, não tem essa blusa do X, galera? Eu quis o quê? Ah, X, da Galê, foi explorado. Seguir essa da Galê! Infelizmente não deu, sabe? Pede uma pra ela, PH, porque se vocês também quiserem, tá aí no link na descrição do vídeo, tá? Tem a X e tem a Loures também, não temos aqui, mas tem a Loures também, e é isso. É isso mesmo, galerinha! E hoje é terça-feira, dia de novo da Semana Novo. Quem vai ser? Vai, vai. Bom, quem se candidata primeiro é isso, Carol! É, Carol! Mas antes dela sair daqui, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona, Camila Loures, temos vídeo todos os dias! Feche horas! Sábado e domingo! Meio dia! X, terça e sexta e shorts todo dia. Pode ir, Carol. Tchau pra você. Já tô com medo, adianta. É isso, galerinha! Bom episódio pra vocês, episódio hoje crucial pra vocês conseguirem uma dica pra se aproximarem de quem é a identidade justiça. A dica hoje, ela é um pouco mais, é, mais, assim, vai entregar um pouco, sabe? Eita! Ei, 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 ei! Então, lutem por essa dica, boa sorte pra vocês, tenham um bom episódio, galera. Fui! Eita! Que hoje nós vamos entregar tudo pra ter essa dica. Agora, gente, se você caiu aqui do nada, tem que assistir desde o primeiro episódio, não tem? Não, tem, 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 tem. Já começou este reality maravilhoso, então vai lá assistir desde o primeiro episódio pra vocês entenderem tudo que tá rolando. Vamos ver, vamos ver o que é hoje? Oh! Luigi! Ah, não, não é Luigi, não, é o... O Ox. Isso. Não, não é o Osh. O Osh que fala, né? Não, não é o Osh. O Osh. O Osh! O Osh! Mas aí que era o Osh. Todo mundo errou, só o Jean. Parabéns, Super Mario. Bom, seguinte. Então tá bom, então nos dê aqui o decorrer do episódio de hoje. Vamos ver. A gente tava bem sujada, porque eu achei que ia ser tipo assim. Inflável de novo, né? Ainda bem que eu peguei um de boa. Ainda bem mesmo. Vamos lá, então, vamos ver o que nos aguarda no episódio de hoje. Ai, meu Deus, eu tô trinta. Por favor, que não seja de sorte, gente. Caramba. Não, nós fomos com sorte hoje. Olá, detetives. Olá, olá. Mais um dia pra eu atormentar a vida de vocês. Querem uma diquinha sobre mim? Sim. Basta darem o melhor e concluírem a seguinte prova. Vocês terão quatro minutos pra acertarem as bolinhas em todos os copos que tenham líquido vermelho tomando a letra X. Mas pra isso, deverão jogar as bolinhas para quicarem primeiro na mesa. Ou seja, não é válido jogar a bolinha direto. Se conseguirem concluir, eu entregarei a dica pra vocês. Boa sorte, assinado o X. O cara. O cara? O cara. Pra quem quiser. Esse X é metido, né? Ele é metido. Ele é o rei dela. Ele é meio bom. Por isso que a gente não pode ficar agarrado nesse final do nome. Igual o X, rei delas. A gente não pode ter isso como, tipo, ah, namora, solteiro. Porque, entendeu? Eu acho que isso aqui... Ele é aleatório. É, ele joga... Toda vez ele joga um nome. É verdade. Mas não sei. Também. Pode ser também, mano. Dá pra saber... É aquilo que eu falei. Não podemos eliminar nenhum nome que temos. Mas vamos atrás do nome perfeito para concluir o primeiro X. Vamos fazer esse ser o melhor episódio até então? Partiu! Partiu, partiu, partiu. Vamos nessa. Vamos em busca da nossa dica dessa semana. Tá comum, né? Um dia normal por aqui. Um dia normal. As portas, a água, a gente vai de novo. Hum? Será que você vai ter uma boate? Não entendi nada, amiga. Será que vai ter uma boate de novo? Não sei. Vamos ver. Olha! Quadra acesa? Quadra acesa. Quadra acesa. Quadra acesa. Aqui também, aparentemente. Deixa eu ver. Eu acho que o X gostou da estética do cinema, da boate, né? Não, não é aqui, não. Não é aqui. Então é na quadra. Que merda. Na quadra, né? A gente sabe que quando é na quadra... A história fica diferente. É horrível. Será que aqui, gente, tá tudo muito estranho, muito calado? Olha aqui. Ai, 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 ai. Ele tá passando... Eita! Passando rodo? Ele tá passando rodo. Gente do céu. Que maluco. Que crazy. Olá, X. Tudo bem? Bom, vemos aqui a prova. Faz um X, os copos vermelhos. E nós temos que acertar as bolinhas no copo vermelho. Na mesa de lá? Quica na mesa. Ah, tanto faz. Tem que ficar na mesa. E a galera do cronômetro aí? Glendinha? Quatro minutos, então. Quatro minutos nós temos que acertar. Um, dois, três, quatro, cinco copos. Vai todo mundo de uma vez ou vai todo mundo de cada vez? Não, um de cada vez. Que isso? Posso começar? É loucura, mas tem gerente. Quatro minutos. Um, dois, três. Foi. Vai, gente. Eita. Eita. Que isso? Não, essa mesa também quica muito mal, X. Não, ô, X. Você coloca a prova... Não. A bolinha não tá nem quicando, velho. Você não sabe nem fazer prova, velho. É o seu sim. Deixa eu tentar. Pode jogar direto, X? Porque não tá dando pra quicar. Ah, foi muito fácil. Então me dá uma dica de uma vez. Dá. Vamos lá, ó. Nossa, virou baderna. Boa. Virou bagunça, virou bagunça. Ó. Não, o que acertou não foi vermelho, não. Eu que acertei. Eita. Ah, tá. Aê, mais um, mais um. Aí, mais um, mas é branco. É branco. Nossa, que bagunça. Que bagunça. Falta dois copos vermelhos, galera. E os dois da frente. Teoricamente, tá fácil. Ainda temos dois minutos e quarenta. Vai. Dois minutos, Gleida. Foi. Mais um. Só falta um copo. Só falta um copo. Só falta um. Cinquenta e cinco segundos, gente. Falta um. Falta um, bora. Vamos, 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 vamos. Trinta segundos. Dez segundos, sete segundos. Dois minutos. Mais dois minutos, vamos. Dois minutos, valendo. Dois minutos, dois minutos. Mais dois minutos nós temos. Falta um copo. Falta um copo. Vamos, 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 vamos. Gente, não é possível. Gente, não é porque vocês estão desesperados, não. Se concentrar, se concentrar, talvez não vai. A Carol jogou todas as bolinhas agora. Conseguimos! Conseguimos! Gleida. Gleida. A picture of Flash. Gleida. Gleida. Pera. Cadê ele? Tá lá do lado da sauna. Tá lá do lado da sauna. Ai, meu Deus do céu, Gleida. Eu acho que ele não estava. Ai, ai, ai. Tchau. Ai. 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 Gente, que desespero. Dá aqui, presente. Nossa, você tá ansiosa, hein? Por essa ali, será que a gente acerta você? Ai. Gente, eu não tô sem fôlego. Tá muito legal. Hoje eu fico obrigada a correr. Que intenso. Foi demais, ó. Ai, ai. Ele lá. Ó, deixou. Ô, Júnior, abre a porta. Olha pra onde ele tá indo. Ele tá indo. Oi. Ele tá ali? Não, ele tá ali. Ali. Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Ele aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá ali. 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 Gente do céu. Que tenso. Nossa, eu fui muito rápido. Eu agi rápido. Peguei a dica já. Já tô no QG. X. Hoje você deu mole, hein? Você deu mole hoje. Foi sim. Já peguei, bebê. Ele tá aqui, aparentemente. Aqui embaixo. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Foi ali pra lavanderia. Não era ele ali, não? Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Gente, eu não amo a minha filha. Eu vou abrir, vou abrir, vou abrir. Eita. Não, eles não. Ligeiros. Nuno, nós fomos ligeiros demais hoje. Cadê? Vem, Jane. Já tá todo mundo aqui. Tá bom. Ele tá com nós. Agora, tá bom. Pedro, olha aí. Se ele vier aqui, eu vou chato. Não, o Jay tá aqui. Gente, a gente foi muito rápido. Só que ele foi bonzinho. Porque ele deixou mais dois minutos pra nós e deixou a gente jogar direto. Nossa, atividade extra. Hoje é dia de atividade extra. Ele deu mole com você. Porque deu, deu, deu. Ele jogou e saiu andando só. Eu já fui na hora. Eu falei, sai, Carol. Sai, que agora é a hora de agir. Ele tá vigiando o caixão lá da agir que você foi esperto. Você ficou rindo. Fui ligeira, fui ligeira. Fui ligeira, fui ligeira. Ele chegou e procurou ativo de novo. Ele chegou e fez assim. Olhou, olhou e foi ali e fez assim. Ele foi ligeira. A Camila já foi, meu filho. É, é. Aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje tem atividade extra. Não foi tão bonzinho. Será que ele vai lembrar até hoje? Eu sei que eu quero ler essa dica logo. A gente desliga o celular. Isso. E ninguém vai ligar. Ah, boa ideia. E aí ele não vai embora, a gente vai embora com um. Ai, misericórdia. Bora, então, pra dica que o Felipe disse que é uma dica muito boa. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. E a gente tá precisando, porque a gente tem muitos nomes. Exatamente. Olha aqui. Pegaram agora. Hã? Gente. Gente. Ai, não, gente. Isso é uma pegadinha. A gente pegou errado. Não tem nada no outro, não? Tava fácil demais, você, é verdade? Sabia. Tava fácil demais. Ah, tá. Tem um papel aqui, tem uma foto. Ele jogou muito assim, ficou. Gente, o Matheu. Glinda! Ele vai abraçar. Olha quem irei pegar agora. Ai, que gostoso. Oi, gente. O Matheu. Ai, Glinda. Eu não sei se eu fico tensa, porque talvez eu que tenho que sair para casa. Só que vendo a foto, tá muito linda, né? Tá muito linda, gente. Amiga, e se ele tá colocando o Matheu pra se parar? Talvez seja você agora. Exatamente. Eu acho que sou eu. Eu acho que é o Matheu mesmo. Ele não vai conseguir. Não, ele sequestrou o Matheu dessa vez pra Glinda achar. Entendeu agora? Mas a Cintia, então, tinha que ter sido eu achar que o dinheiro não tem nada a ver com a Cintia. É verdade. Eu vou torcer pra você, ela ser o meu. Ela vai ter que ir lá. Adeu, eu te amo, meu filho, mas não quero sair daqui. Caraca. Gente do céu, então vamos aguardar a ligação do X, porque tem coisa aí. Será que é isso? Cadê a dica? Mas é a dica, não. Será que a gente forneu a dica pra casa? Ele deu muito fácil. Será que foi muito fácil, porque a gente não vai ter dica hoje? A gente vai ter que sair novamente pra poder pegar essa dica. Ai, misericórdia. Eu acho que isso foi só uma ameaça mesmo. Eita, eita que ele tá ligando. Eita que ele tá ligando. Alô? 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 Sem falar. Ele desmanhece. Você vai ter que procurar a dica sozinha, amiga. Pelo menos não é seu filho. Pelo menos não é meu filho, mas talvez eu me despeço de vocês, hein? Dez minutos sozinha, correndo pela casa com o tio. É dez minutos? É dez minutos, não? Eu acho que é ficar procurando, você tem que achar a dica. Eu acho que não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Mas todo momento que você estiver procurando a dica, pode ser mais que dez minutos de sofrimento, amiga. Ele tá por aí. Meu Deus do céu. Pelo menos não tem. Pelo menos não tem aquele negócio. Tipo assim, dez minutos ou eliminação já de cara. Verdade. Só ele pode eliminar. A gente já atendeu o seu telefonema. Você tá bravinho porque eu desliguei na sua cara? Porque eu desliguei mesmo. A gente já entendeu o recado e a Glenda já está indo. Ó. Ó lá, tiktok. Ó. Tiktok. Uau. Você é tiktok? Sabe dançar, Tio X? Dança aí, dança aí. Se dançar, eu tomo. Você não é tiktok? Então tá bom. Tchau. Eu dizia ele que não é não. Vai, Glenda, já sai agora. Age antes da hora. Isso. Vai, já vai direto. Amiga, olha ali pela sinuca. É... Alguém tem que ir do lado para eu ajudar a caminhar para? Sim, 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 sim. Vocês vão ficar, vocês dois? Demorou. Boa sorte, prima. Boa sorte. Vai dar certo. Shhh. Silêncio. Ele voltou. Ele voltou. Ele se assustou. Ele se assustou. Ele se assustou. Mas ele tá guardando o cachorro aqui de novo. Mas eu não vi ele vindo pra cá. Esse X tá com medo de correr porque o pé dele tá molhado. Porque não tem base. Ou ele não é atleta nenhum. Eu tenho isso. Ou pode ser só um medrô. Ou ele tá com um cautelo mesmo. Ou ele é medrô. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ai, também é K ela. Ele é K de Carol. Ô, X, vem cá. Deixa eu te perguntar. Você, você é atleta? Você? Eu? Ah, tá vendo? Ele não corre muito não. É por isso. Você é atriz? Você é atriz? Você é atoa? Você é atoa? Você é... Deixa eu ver. Seu nome começa com A? É. Não? Seu nome começa com T? Então o tempo começa com A? Então começa com A. Não, não tá vivendo. Entramos na mente dele. Entramos muito na mente dele. Bobão. 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 Ô, X, deixa eu te perguntar. Você já participou da X? Você, é. Você já participou? Não, então já. Gente, entramos muito na mente dele agora. Mais um pouquinho a gente descobre. Tchau, tchau, tchau. Bora, que tá se complicando. Tá se complicando. Caramba, ele se complicou muito. Na moral, foi muito. É aquela pessoa com A. Eu vou te falar que eu já tava desconfiado dessa pessoa com A, sabe por quê? Porque essa pessoa, olha aqui. O A, do som? Ele anda assim, ó. Com os braços jogados pra trás. Quem é isso? Que ele tá cagado. Ele é peidão e tá banana. Quem anda assim? Quem anda assim? O W andou assim. O W andou assim. Quem viu o W, viu. Não tem muito jeito de W? Não tem muito jeito de W. Gente, Glenda ligou. Glenda ligou. Glenda ligou. Só que ela desligou. Ela deve ter querido não saber onde tá o Chice. Caraca, meu. É, velho, eu fiquei escondendo o banho. Pior lugar do planeta. O banheiro perto da boate. Eu escutei na parecência. Vocês me dão um grito, me falem. Porque... Tá bom. Que agora vai ser loucura. Mas você acha a dica já? Não, não achei. Procurei na boate. Não tá. É, no cinema não tá. A sauna e dei a volta ali perto da... Da... Camelástica. Ai, filho, ele tá aqui. Ele tá aqui chocando essa porta. Demorou, demorou. Tchau, tchau, tchau. Vê dentro de casa aqui. Vamos ver aqui dentro de casa. Tá fazendo o que ali? Gente, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Olha lá, ele lá. Lá. Eita. Glenda! Pode vir! Não, pode vir, não. Pera, ele tá na escada central. Ele tá aqui. Você tá rindo de mim? Por quê? Porque eu tô com o golpe da semana. Ah, eu sou o golpe da semana e você é o golpe da vida. Nossa. Onde, onde? Caramba. Quer uma rosa pra ele, tá? Quer uma rosa? Quer? Dá uma rosa e pê. Isso não é uma rosa, não. Uma flor para uma flor. Uma flor. Olha, ele faz live no TikTok. Sim. Ah, obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Eu escutei ele conversando com os meninos. Ele tá conversando com os meninos. Eu vou ter que dar a bota aqui. Tchau. Tchau, X. A Glenda também não sai do boate, não, né? Ah, a Glenda conseguiu parar pra ela. Ô, X, vem cá. Volta, menina. Vem cá, X. Quero falar. Vem, Glenda. Uhul. Levou ferro. Levou ferro. Falei que você era o bobo da vida. Ah, ah, ah. Te desculpa. Gleidita. 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 Onde estava? Estava no coqueiro, perto da fonte. E se eu te falar que da primeira vez que eu passei lá, eu achei que eu tinha visto, mas falei, não, não é, não tá? Passou no desespero, passou no desespero. Você passa no desespero, velho. E na hora que eu voltei, eu vi. É, muita sensação. Arrasou! Uhul. Vamos lá, então, pra dica de ouro, que o Felipe disse que essa dica era babado. Ah. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah. Pra qual lugar? Ah, que merda. Que merda, até rasgo. Pra qual lugar quer viajar? Pros Estados Unidos. É o Jean, então. Todos os indícios é bom pra ele, velho. Todos os indícios é pro Jean, velho. É verdade? Não, não, não. Não, velho. Pra qual lugar quer viajar? Estados Unidos. Nem o mundo quer viajar pros Estados Unidos. Obrigada pela dica incrível. E o outro papel não tem nada? Ah, cara, na moral, gente. O que a gente pode eliminar é se a pessoa já foi pra lá, ela não entra, né? É verdade. Ah, entendi. Porque se a pessoa quer viajar, ela ainda não foi lá. Exato. Então... Apesar que eu já fui lá e eu quero viajar pra lá. Não, mas se a gente perguntar, você pode escolher um lugar pra você viajar. Você não vai escolher lá. Você vai escolher um lugar pra você viajar. E é isso, esses novos que a gente tem. E o Arthur é o que mais a gente tá negociando, que você perdeu, Glenda. A gente perguntou que assim... A Carol perguntou que assim... Seu nome começa com A? Ele não. Aí começa com T? Sim. Olha o que você vê. Olha, entramos na mente demais, é. Foi muito... Foi muito... Caramba, Carol. Sabe? Ele falou. Ele falou. Ele falou. Então, sexta-feira, vamos fazer de tudo pra conseguir esse colar do chute. Pra gente eliminar o primeiro X. Adorei. Arrasamos, hein? No episódio de hoje. Arrasamos muito. A gente tem que fazer isso. A gente tá indo muito ligado. Parar de ter medo. Parar de ter medo. E agir. Porque quando você age rápido, ele não tá esperando. É, a gente já pega ele de surpresa. Gente, foi esse o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu vou ser a Maratona Camila Loures. Temos vídeos todos os dias. Sete horas. Sábado, domingo. Meio dia. Xterça e sexta. E shorts todo dia. Esperamos você na sexta-feira. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.